Bom dia, pontualmente 11h32, mais o Noz na Cozinha. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Hoje vamos comemorar o Dia dos Pais fazendo quatro molhinhos para vocês incrementarem o almoço de Dia dos Pais. Vocês vão adorar. Para quem não sabe, esse é o Noz na Cozinha. Todo domingo 11h30 a gente está por aqui fazendo coisas novas, coisas divertidas para vocês experimentarem, se divertirem, comerem, enfim, coisas que a gente faz para se divertir na cozinha. Essa live fica gravada no meu portal www.branolerner.com.br. Fica gravada no Youtube. A qualquer momento vocês podem consultá-la. As receitas estão todas no meu blog, que fica lá no portal também, detalhadinhas, passo a passo, para vocês consultarem, baixarem, imprimirem. Lá você tem também no portal um canal de receitas com mais de 200 receitas gravadas, filminhos rápidos para você ter boas ideias, boas sugestões e o podcast onde eu conto um monte de historinhas. Sem mais delongas, nós vamos começar com o primeiro molho, que é o molho mais chatinho, porque ele é uma redução, ele precisa de tempo no fogo. Então, eu tenho aqui, tucupi, nós vamos falar dele já já, mas por enquanto, basta que vocês saibam, as medidas como eu falei, estão na receita, eu vou pôr o tucupi na panelinha. Agora nós vamos pôr um alho, picadinho, cebola picadinha, cenoura picadinha, folhas de manjericão e uma pimenta dedo de moça. Se a gente parasse só por aqui, vocês já teriam um dos melhores molhos que a cozinha brasileira tem para oferecer, que é o molho de tucupi temperado. Mas não contente com isso, eu vou pôr um pouquinho de suco de tangerina. E agora nós vamos colocar para reduzir tudo isso aqui. Vamos levar ao fogo. A hora que ferver, a gente baixa o fogo. E vamos deixar fazer uma redução. Esse é o molho de tucupi. Infelizmente, por questões legais, por não ter o cifre, o molho de tucupi só pode ser vendido no estado que ele é fabricado, o Pará. Então eu faço contrabando. Quando eu vou lá, eu compro um monte e congelo. É o melhor tempero que tem na cozinha brasileira. Sem a menor sombra de dúvida. O molho de tucupi resulta da mandioca. Quando ela é espremida, para tirar todo o líquido dela, para que ela possa ser seca, triturada e virar farinha, esse líquido fica parado para decantar, depois ele é cozido rapidamente, aliás, nem tão rapidamente, para perder o ácido cianídrico, e isso forma o tucupi. Ele é tão gostoso, mas tão gostoso, que os índios dizem que o tucupi é o resultado de lágrimas da lua. É uma história comprida, se a gente tiver tempo, eu conto no fim. Mas afirmo para vocês, o melhor molho, o melhor tempero que a gente tem no Brasil. E o resultante, essa redução de tucupi, que nós vamos fazer aqui, para peixe, por exemplo, é espetacular. E rapidamente, vamos para o nosso segundo molho de hoje. Tenho moranguinhos cortados em fatias bem fininhas. Pergunta rápido. Isso é suco de laranja? Não, suco de tangerina. Se você está perguntando o que eu pus no tucupi, foi suco de tangerina, mexerica, bergamota. Muito bem. No moranguinho, eu vou pôr uma sucrinha, uma sucrinha de nada. Pouquinha coisa. E bastante pimenta do reino. Pergunta. Oi. Tem no mercado livre? Não garanto. Pode ser que tenha. Como eu falei, o tucupi é difícil de achar. Mas pode ser que tenha no mercado livre. Se vocês acharem, se ele estiver congelado, você pode comprar. Porque o tucupi fermenta. Misturei pimenta do reino e açúcar. E vou derrubar aceto balsâmico. Como eu falei, as quantidades estão lá no meu portal, no blog, cada receita super detalhadinha. E vocês não vão acreditar, mas o nosso primeiro molhinho de hoje está pronto. Você pode deixar tomando gosto algumas horas, ou melhor ainda, de um dia para o outro. Esse molho fica uma delícia. Esse molho fica uma delícia. Para ser servido com carnes assadas, ou grelhadas, ou sobre patês. Esse molho sobre patê é uma coisa do outro mundo. Mas é uma coisa do outro mundo. De bom. Em cima de uma carne assada, mesmo de um churrasco. Fica excepcional. Está aqui o nosso primeiro molhinho. Nós vamos deixar ele aqui de um enquanto. E vamos seguir. No fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão travou contato com a cultura americana. E uma das coisas que ele importou da cultura americana foi a maionese. Os japoneses, de imediato, ficaram tarados pela maionese. E um empresário japonês, teve uma ideia de fazer uma maionese que levasse ingredientes mais japoneses. Então o que ele fez? Ele chamou a maionese dele de Kyupai. Que é uma adaptação de Cupido. Cupid. E virou Kyupai. Essa é a maionese mais vendida do Japão, mas de longe, de longe. Eles usam só a gema, não usam o ovo inteiro como a gente. Aí você vai pôr um pouquinho de mostarda. Uma colherzinha de ron dache, caldo de peixe. Vinagre de arroz. Sal. De novo, as quantidades estão todas lá no meu blog. E uma pitada de glutamato monossódico, também conhecido como a ginomota. Certo? Vamos vir pra cá. Vamos tampar. E vamos bater. Se você ligar o liquidificador da tomada, fica mais fácil pra ele bater. E vamos bater. Prontinho. Prontinho. Primeiro, empurcalhou todo o meu óculos. Deixa eu limpar aqui. E estamos aqui com a maionese Kyupai. A maionese preferida dos japoneses. De nove entre dez japoneses. Ela passa a maionese tradicional em vendas. De longe, mas de longe. E vamos colocar a maionese no potinho. Está aqui o nosso segundo molho. A maionese Kyupai. O tucupi já ferveu. Então, eu vou baixar o fogo para deixar ele reduzir. Morango, maionese. Morango, maionese, tucupi sendo preparado. E nós vamos para o quarto molho de hoje. Que é o molho espanhol da cidade de Tarragona, na Espanha. Nós vamos montar aqui o processador. Esse molho, idealmente, deve ser feito num pilão. Ele pilado fica mais pedaçudo. A gente, para ganhar tempo aqui, vai fazer no processador. Tá bom? Vamos lá. O que que eu tenho aqui? Um pimentão, que eu queimei diretamente na chama do fogão. Deixei ele descansar dez minutos num saquinho plástico. Tirei a casca com a mão úmida. Nunca se lava o pimentão queimado, senão ele perde aquele delicioso gosto de fumado. Tirei semente, piquei. Pro processador. Dois tomates, que eu salpiquei com sal e um pinguinho de açúcar e azeite. E assei até eles ficarem assim. Pro processador. Um pouco de amêndoas, que eu só piquei para elas não ficarem grandes demais. Pro processador. Uma pimentinha dedo de moça, picadinha. Vinagre tinto. Páprica defumada. Este molho, para peixes, é um negócio espetacular. Nós vamos dar uma primeira batida nele aqui. Perfeito. Devemos uma primeira batida. Nós vamos pôr alho, picadinho. De novo, as quantidades estão lá no meu blog. E um pouco de pão velho, que eu cortei em cubinhos. Para dar corpo. Vamos fechar isso aqui. E vamos bater. Um pouquinho de óleo, para ligar tudo. Como eu quero um molho pedaçudo, eu tenho que ir com calma, batendo e arrumando ele, para ele ficar pedaçudo. Porque se não você bate no liquificador, também tem gente que faz assim. E está pronto o nosso terceiro molho de hoje. Molho romesco. Uma delícia para peixe. Um negócio assim. Parece que ele foi inventado no mesmo dia que os peixes. Olha que maravilha. Uma das coisas muito gostosas, você pode servir sobre um peixe frito ou grelhado. E o que você pode fazer é deixar esse molho um pouco mais líquido. E cozinhar o teu peixe nele. Lulas cozidas no molho romesco são uma coisa espetacular. Espetacular. Então, morango ou moçâmico. Maionese que o pai. Molho ou romesco. Estamos indo. Estamos andando. Vamos ver como está o nosso molinho. Ele tem que reduzir mais um pouquinho. Enquanto isso, produção, perguntas, dúvidas? Não. A gente tem várias pessoas te desejando um feliz dia dos pais. Obrigado, amigos. O mesmo para vocês. Audiência rotativa na internet. Tem pessoas querendo saber o que você está fazendo. Tem pessoas querendo saber onde encontram as suas receitas. Tem pessoas que estão querendo saber se você está fazendo cupim hoje ou não. Não, não estou fazendo cupim hoje. Eu estou fazendo quatro molhos especiais para o dia dos pais. Morango com aceto balsâmico. Maionese que o pai. Molho romesco. E uma redução de tucupi com tangerina. São quatro molhos bem diferentes. Ele está pedindo aqui para você dizer com o que você comeria esses molhos. Então, morango com balsâmico. Excelente para carnes grelhadas, para carnes assadas e para patês. Maionese que o pai. Todo e qualquer lugar onde vai a maionese, pode ir a maionese que o pai, que é a versão japonesa. Molho romesco. É um molho especial para peixes e para vegetais. Uma receita muito famosa espanhola é de... Como são os palitins? Aspargos ao molho assados com molho romesco. Lulas cozidas no molho romesco. E o molho de tucupi, essa redução de tucupi, ela fica muito boa com peixes. Ela é mais para peixes do que para qualquer outro ingrediente. Como falei, todas essas receitas, a nossa live fica gravada no meu portal, www.brenolarner.com.br Onde tem um canal de receitas também. São outros 200 filmes de receitas. Tem o podcast, onde eu conto historinhas. E tem o blog, onde todas essas receitas estão por escrito, detalhadas, passo a passo. Ok? Uma curiosidade aqui, o João Vítor pergunta se você nasceu no Brasil ou não. Eu nasci no Brasil, eu nasci em São Paulo, nasci aqui, me criei aqui e moro aqui desde que nasci, na cidade de São Paulo. A Valéria Cristina pergunta se você está solteiro. Não, Valéria, não só não estou solteiro, como sou casado. As duas câmaras que estão filmando são minhas duas filhas. E a Raquel, que toda hora está aqui comigo, hoje ela não está porque nós fizemos uma festa ontem e ela foi dormir tarde. É minha netinha. A Manu diz, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, amo suas receitas, adoro as mesmas, pois são sempre muito originais e diferentes. Obrigado Manu, é um prazer, é sempre um prazer poder fazer isso. Ainda mais nesse especial dia dos pais, em que a gente está celebrando tanta coisa bonita. Enquanto o Tucupi cozinha, eu vou contar a lenda índia da criação do Tucupi. A Estrela Dalva e a Lua nunca se encontram. Quando a Lua sobe, a Estrela Dalva desce e vice-versa. Contam os índios, contam os índios que a Estrela Dalva e a Lua combinaram, numa dessas vezes em que uma subia e outra descia, as duas se encontram. E que elas iam dar um mergulho na terra, porque elas queriam conhecer o fogo que fica no centro da terra. E assim fizeram. E mergulharam. E quando elas estão no processo de mergulharem para conhecerem o fogo do centro da terra, Caninana, que é a grande cobra malvada, representa o mal na cultura indígena, vem e morde a face da Lua. E não acreditem em mim. Peguem um telescópio e olhem a Lua, vocês vão ver as crateras lunares. São as manchas da mordida da cobra Caninana. E quando foi mordida, a Lua chorou. E as lágrimas da Lua caíram numa planta de mandioca. Elas estavam mergulhadas na terra. E molharam a mandioca. O tucupi, portanto, não é mais nada do que as lágrimas da Lua. E por isso que ele é tão maravilhoso. Por isso que ele é um tempero deslumbrante, maravilhoso, que todo mundo adora tanto. Pronto. Agora vocês sabem a história do tucupi. Ou como os índios contam a história do tucupi. Como estamos de horário. 100 minuases na hora. Olha, eu vou coar o tucupi. Ele precisaria reduzir um pouquinho mais. Mas você já aprendeu. É só deixar mais tempo no fogo que ele reduz. E aqui vocês tem, então, essa redução de tucupi com tangerina. Que é simplesmente espetacular para preparar um peixe. Para você cozinhar um peixe. Enfim. Então tá aqui, pessoal. Redução de tucupi com tangerina. Molho rovesco. Maionese Q pie. Molho de morango com balsâmico. Carne. Todas as coisas que a maionese é utilizada. Vegetais e peixes. Um molho para cada uso que você pode dar à culinária. E enriquecer a sua receita de dia dos pais. Como estamos aí, produção? Estamos tranquilos. Nenhuma pergunta? Agora não. Tem muita gente que continua perguntando para você onde as receitas ficam e o que você está fazendo hoje. Vamos lá. Acabei de falar, falo de novo. Hoje nós fizemos quatro molhos. Molho de morango com acento balsâmico. Maionese Q pie. A versão japonesa da maionese. Molho romesco. Um molho de tomate e pimentão espanhol. E redução de tucupi com tangerina. Um molho delicioso que utiliza o melhor tempero que a gente tem no Brasil, que é o tucupi. Todas essas receitas e essa live ficam no meu portal www.brenolerner.com.br Lá fica a live. Lá fica o blog onde tem a receita escrita. Lá tem o podcast onde eu conto historinhas. E tem um canal só de filminhos de receita chamado Papo de Cozinha. Então, tudo que você pode querer da cozinha está por lá. Algo mais? Para terminar, Inês Marques diz para você Feliz Dia dos Pais. Nossa, você lembra meu pai. Que saudades. Pois é, Inês. Eu também tenho saudades do meu pai. Eu perdi meu pai há muito tempo. Há mais de 30 anos. E até hoje sinto muita saudade dele. Então, a gente celebra o Dia dos Pais. Quem tem o papai presente, aproveite cada minuto desse dia. Aproveite cada minuto com seu papai. Porque vira e mexe, você tem que lembrar que tem um monte de gente que nem o papai tem mais. Mas hoje é um dia feliz. Hoje é um dia de celebrar o Dia dos Pais. Você vai fazer uma comidinha e vai colocar um molho desses. Seguindo na nossa programação, nós estamos com dois pedidos que nós vamos cumprir. Próximo domingo, uma paeia, uma paeja, uma paeia vegetariana. E no outro domingo, um cupim. São as duas promessas que eu estou devendo para vocês e vou cumprir. Ok? Posso fazer uma última? Diga. Davi Gabriel fez uma pergunta bastante interessante. Cozinhar para você é um hobby ou profissão? Cozinhar para mim era um hobby. E virou uma profissão a partir do momento que eu me meti nessa coisa da internet. E a gente tem live todo domingo e eu faço, subo toda hora receitas e dicas, tanto no Insta como no Facebook, acabou virando uma profissão. Mas uma profissão da qual eu gosto e me divirto muito. Dá um enorme dinheiro? Vocês sabem que andar pela internet é um caminho muito complicado. Mas, antes de mais nada, eu me divirto muito. Eu sou muito mais que um cozinheiro, um chefe, um contador de histórias que aprendeu a cozinhar para ilustrar as histórias que contam. É, no fundo, é isso que eu sou. Tá bom, pessoal? Podemos ir embora? Quatro molhos para vocês se divertirem no dia dos pais. Feliz dia dos pais a todos os papais. Filhos e filhas, curtam os seus papais. Domingo que vem, paeia vegetariana. No outro domingo, um cupim muito especial que nós vamos fazer aqui. Fiquem com saúde. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.